Música Este espetáculo é composto de um princípio de acessibilidade poética que contém recursos de audiodescrição Música A história citada no José de Pó Delimitado na pauta pela presença de uma porta de madeira com dois folhas de abençoamento A porta divide a casa em um partido cheiro e exterior Fora da casa, à direita da porta, há um banco de madeira Uma vassoura de pares abençoada no portal À frente à esquerda há um monte de milho e à direita um camponete ao lado de um balaio com as fitas de um fio e grande No interior da casa pode ser percebido dois orientes O da esquerda é combinado com uma mesa e uma cadeira de madeira A mesa é denominada e sob a mesa há uma garrafa de café e duas chifras Um chapéu, óculos escuros e um gravador No outro cômodo À direita há um cabeleiro onde estão os folhinhos das personagens E uma penteadeira com duas prateleiras na parte de baixo Sobre ela há uma teada de flores Acima um pequeno oratório com velas e uma imagem de inscrição representada por uma fã bobeira Nanã, saiba do quintal pela porta E uma parede de um baile Chico-chico 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 Oh, Chico-chico Vem brincar, Chico-chico Vem brincar Cadê você, Chico-chico? Vem brincar, Chico-chico Oh, tem comida, Chico-chico Vem, vem brincar Tico Tico Aqui Tico Tico A comida é pra você No meu braço Tico Tico Nas minhas mãos Vem pegar Tico Tico a comida Oh Tico Tico Ah Ele não vem mais Ah Dona espiga de milho Eu sou a Nanã E com você em minhas mãos Vou criar a minha melhor amiga Uma boneca de palha E você vai ter um vestido rodadinho Assim como o meu E bem abaixo do joelho Então vamos lá Eu vou abaixar uma palha bem no pezinho Pro vestido ficar bem comprido A outra palha Ah O vestido está ficando lindo E outra palha Pronto Agora que você nasceu Vou te chamar de Do que que eu vou te chamar mesmo? Aninha Isso mesmo Eu vou te chamar de Aninha Aninha E você vai morar aqui Nessa linda casa Onde tem uma porta de madeira Com tramela E duas partes Se você abrir só a parte de cima Vira uma janelinha Mas se você abrir só a parte de baixo Vira uma portinha Ai eu gosto de usar mais a parte de baixo Onde eu saio correndo todo dia aqui pro quintal Pra sentar nesse banco de madeira Que papai e eu fizemos Exitamos todo dia Pra conversar com a passarada Ah O que? Você está com medo, Aninha? Ah, mas o que que é isso? Não fica com medo não, Aninha Não, não fica com medo Papai e eu vão te proteger E eles não vão te comer Eles são meus amigos E agora serão seus amigos também Papai é um agraninho Mas é forte Trabalha todo dia na roça Mas hoje ele está lá em casa Gravando os poemas que ele inventa O que? Ué, por que que você não acredita? Eu vou te mostrar Caladinha, caladinha Então se você dá a porta Gravador que está estragando Aqui do norte eu vivente Tu bravas a minha voz O meu verso O meu recente Não te falei, não te falei Ele só faz poesia bonita E o papai é tão bonito Ele gosta de usar sempre Uma camisa branca E uma calça marrom Que a mamãe velhinha fez pra ele Ah, você sabe de uma coisa? E ele gosta de usar também aquele chapéu E o óculos Que ele usa pra proteger o olho bom O olho que tudo vê E não deixa nada de ruim acontecer Ah, você sabia? O outro olho O outro olho o Sarau que o veio e levou Quando ele ainda era criança Você tá ouvindo? Tá ouvindo? São os povos Eles moram lá no chiqueiro Onde a mamãe velhinha vai todo dia levar comida Aí tem ela É um montão de galinha Elas não param de cantar Elas são vizinhas dos povos Mas o canto que eu mais gosto mesmo É o da passarada que canta aqui nas árvores do quintal Elas são grandes Grandes e fazem uma sombra gostosa Fresquinha, fresquinha Ai, só entra um pouquinho de sol Ai, é muito bom essa passarada Mas hoje Hoje está um dia estranho Eu tô feliz porque você nasceu Mas muito triste Pelo meu timidinho Eu vou ficar morrendo Eu vou ficar morrendo Fico muito triste Muito triste Fico Fico muito triste Muito triste Fico Quando triste penso no meu tico, tico Quando triste penso no meu tico, tico Porque de alimento eu não tinha um tico E o pobre com fome E o pobre com fome quando havia o pico Eu tinha vontade de ser muito rico Pra não ver sorrendo o meu tico, tico Até que uma noite ouvi um fuxico Quando olhei pra perto do pilão de Angico E o gato preto E o gato preto do seu manto é o chico E o gato preto do seu manto é o chico Rosando e comendo o meu tico, tico Fico muito triste, muito triste, fico Fico muito triste, muito triste, fico Oh, tico, tico Vem me buscar, tico, tico Vem me buscar, tico, tico Sinto você nesse vento Que faz meu corpo girar, girar Se quem recebe esse lamento Vem, tico, tico Vem, os meus braços Deixa eu ir no caminho Os meus braços São como o ar, tico, tico Vem, os meus braços Mas, mas eu não aprendi a voar Vem, tico, tico Oh, tico, tico Vem me buscar, tico, tico Vem Vem me buscar, tico, tico Vem me buscar Vem me buscar Eu, tico, tico Vem me buscar, tico Eu, tico, tico Vem me buscar, me buscar, tico Gravador que estás gravando, aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu verso, o meu respeito, mas, gravador, tu não gravas a dor que o meu peito sente. Você está aí? Você está aí? Tu gravas em tua fita, sua maior perfeição, o timbre da minha voz e a minha frase expressão, mas não gravas a dor grave gravada em meu coração. Cadê você? Você voltou? Levanta-se. Você voltou? Abre a parte de cima da porta e sai daqui do lado. Cadê você? Vem me buscar. Vem me buscar. Chame os outros. Andilha. Você também ficou aqui, sozinha. Jogada nesse quintal. Vem aqui comigo. Vem pro meu colo. Vamos sentar no banco ali comigo. Vem me faz companhia. E escute os meus versos. Gravador, tu és feliz. E ai de mim, o que será? Nem pode ser desgavado o que em tua fita está. E a dor do meu coração jamais se desgravará. Eu vou contar uma história, que eu nem sei como comece. Porque meu coração chora, a dor no meu peito cresce. E fica um vinulamento de minha arma de corrida. Pois é bem triste a sentença de quem perdeu na existência o que mais amou na vida. Eu já estou velho, acabunhado, mas em riba desse chão, eu fui o mais afortunado de todos os filhos de Adão. Dentro da minha pobreza, eu tinha grande riqueza. Mas, nesse mundo de Cristo, pobre não pode gozar. Eu me alemo disso, da vontade de chocar. Seu doutor me dê licença, pra mim só ia contar. Hoje eu tô em terra estranha, é bem difícil meu penar. Eu já fui muito feliz, morando em seu lugar. Eu tinha cavalo bom, gostava de caminhar. Todo dia eu agoiava na porteira do cu. Eu sou filho do Nordeste, não trevo meu natural. Mais um pau secar, medonha, me trancheu de lá pra cá. Eu tinha foca estrela, e o meu belo boi cuba. Todo dia de tardinha, eu comecei a voltar. Mais um pau secar, medonha, fez tudo se atrapalhar. Não sobrou capim no campo, para o cabo sustentar. O sertão esturricou, fez o aço de secar. Ele morreu minha vaca estrela, e o meu belo boi cuba. O que eu tinha de tudo que eu tinha nunca mais podia falar. E aí, e aí, e aí, e aí. Oh, 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 oh. Mas nesse mundo de Cristo O pobre não pode gozar Eu, minha lenteça minha Dá vontade de chorar Pois quando aceita no sertão Ao pobre Farta feijão Farinha Milho e arroz E foi isso que aconteceu Eu, Aninho Na seita de 32 Senta-se novamente ao lado da mulher Ô, Belinha Cadê você, Belinha? Já passou o café? Mas continuando Vê que não tinha inferno O meu padrão, Aninho Um tirano Sem temer Deus, meu inferno Me largou no desengano Sem nada mais me arranjar Teve que se alimentar A minha querida Nanã No mais venoso mar trato Comendo caça de mato E coma de maconã Oh, Belinha Oh, Belinha Belinha, chega aqui Chega aqui, vem ver Ela voltou, Belinha Ela voltou Ela voltou, Belinha Vem ver Vem Vem comer seu meio Chama os outros Vem Vem comer seu meio Vem comer seu meio Chama os outros Que eu vou lá dentro Buscar mais Vem Belinha Oh Belinha Belinha Oh, Belinha Ela voltou, Belinha Só tem você Bendita, minha Belinha Vai lá ver Belinha Belinha, ela tá de bordo Eu sabia que ela vinha, Belinha Oh, Belinha Belinha Já vai, Patativa? Vai, Patativa? Tô aqui, Patativa No quarto Trocando meu vestido Sabe, Patativa? Aquele vestido Todos olhinhos Aquele de domingo Sabe? Aquele nosso vestido, Patativa É que caiu um botão E eu tive que arrumar Por isso, o ar de azeite E o café Mas se tu ir em Patativa Vou, Belinha Já tô terminando de pregar o botão Viu? Você tá ouvindo, Patativa? Oh, Patativa Você ouviu, Patativa? Eu já tô indo Com o seu café Pronto Agora Só falta prender o cabelo Com a minha diária de flores Você tá ouvindo, Patativa? Pronto Eu já tô indo Com o café na sua caneta Tá bom? Tá bom, Patativa? Eu já tô indo Eu vou deixar o café Aqui na sua caneta Tá bom? Patativa Ô, Patativa Cadê você, ô? Patativa Cadê Patativa? Que 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 a boneca de nanã tá fazendo aqui no banco do quintal? Ai eu vou sentar aqui com você, Alinha Enquanto eu tomo meu café Eita, a tativa anda voado Mas logo, logo deve sentar por aqui Deixa eu tomar meu café Eita, a mamãe faz falta Faz falta, muita falta E você me faz lembrar dela O que aconteceu com a tativa? Pelo terreiro corria Sempre se ria e cantando Era no trilho estaria Os menos se alimentando De feijão, vinho e farinha Era gorda, gordinha Nossa querida Nananta Tão gorda que ilusinha O seu corpo, mais parecia Era uma banana maçã Ei, patativa Banana maçã Ei, patativa O que aconteceu? Ei, alienígena A mamãe faz falta, tá? Faz falta E está engordando a tativa Não pode tentar Passar e cantar Ele já começa a chorar E a jogadinha no quintal Desperdiçando o pouco que sobrou Do tipo negro Ao invés de plantar Não tem mais bicho no quintal O garimbeiro Está vazio No quintal Só as músicas Ei, o que tem na cabeça dele? E por falar nisso? Cadê ele? Opa, patativa Cadê você? Opa, patativa Você está aí, patativa? Meu patativa Opa, patativa Patativa Ué, desse homem O meu divino Pai eterno Eu aqui Com meu rosto molhado Com meu joelho Tudo magoado Eu te peço O divino Pai eterno Dá juízo Pro patativa Que como nanã Está mudando sua vida Não se ri Nem brinca Com que se alimenta E no coração Só aumenta Sua grande cultura E com o nanã? Com o nanã Foi do mesmo jeito Se passava o dia inteiro E a coitada Não comia Não brincava no terreiro Nem cantava de alegria Pois a farta de alimento Acaba no contentamento Tudo destrói e consome Não saia da tipóia A minha dourada joia Enfraquecida de fome E enquanto nós assistia Seu momento erradeiro Lá fora Os passarem cantava Bem na copa do cajuniro E em vez de gemir e choro As aves cantavam e foram E desde aquele dia Nunca mais os passarem cantar Daquele jeito Passa o tempo Passam dias Noites Pede que estende os braços E tenta agarrar algo Algo acima À esquerda À direita E ao baixo Levanta-se Algo dos braços lentamente Tenta oferecer algo Tenta agarrar algo E passa o tempo E novamente Estende a esquerda Direita à frente E a 22 vezes Enquanto passa O tempo Lá fora O tempo As aves cantavam O tempo O tempo As aves cantavam Mas os passamos E eleva E o tempo E a fora E a E a E a A E E A E E E E E A CIDADE NO BRASIL O café já esfriou, o chão já rachou, eu vou lá dentro acender uma vela para o senhor. Uma vela, acendo! A CIDADE NO BRASIL 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 fechou o sonho e morreu. Danã foi naquele dia a Jesus mostrar seu risco e aumentar mais a corrigia dos anjos e na minha imaginação eu caço e não acho pressão para dizer como é que fico pensando naquele a Deus, não, e a culpa, a culpa não é de Deus, não, a culpa é de seus homens e eu estou aqui, meu amor foi buscar sua comida, meu amor, meu anjo lindo, mimoso, agora tem comida, meu anjinho, agora tem comida, pode vir, meu passarinho, meu padrão, aquele ingrato foi o maior criminoso, foi o maior assassino, o meu anjo pequenino foi sacudido no fundo do mais pobre cemitério e eu hoje me considero o mais pobre desse mundo, sou no santo, pensativo, sem conforto e sem assunto, eu sinto que ainda estou vivo, mas meu jeito, o meu jeito é de ser defunto, e toda vez que eu for rezar, com meu joelho no chão, eu peço isso com essa oração, ó nanã, vem me buscar, vem me buscar, oh nanã, vem me buscar, oh nanã, eu sinto você nesse vento, que faz meu corpo girar, girar e me esquecer desse lamento, oh nanã, vem me buscar, Ah, Nanã, vem me buscar, os meus braços, os meus braços, eu vou voar, mas, mas eu não aprendi a voar, Nanã, vem me buscar, Nanã, vem me buscar, Nanã, vem me buscar, vem me buscar, vem. Minha, vizinha, vizinha, vizinha. Falando em sona, te give-se que é um abraço. Amém. 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 Com essa roupa de cortejo, preta, comprida, um vestido de tristeza, recebo vocês com agonia, ofereço café, enquanto velo, solitária, minhas memórias em vossa presença. Amém. 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 Um beijo que eu coloque no chão, coloque no chapéu. Beijo em seu nome, coloque no chapéu, faz a nova luz. Virei na infância querida, composta de mil primores, a estrada de minha vida, ornamentada de flores. Viajei de passo lento, pisando rosas e réus, ouvindo a cada momento, gemendo o vento nas células. Colibris e borboletas, dos ramos das violetas, vinham render minha mensagem. E do cajueiro frondoso, um sabiá sonoroso, saudava a minha passagem. O sol, quando despontava, transformando a terra em ouro, Em seus raios eu notava, o mais sublime que eu sou. E de noite, a lua, bela, muito bela, Era qual linda donzela, de uma beleza sem fim. A sua luz prateada, tinha a veste imaculada, dos anjos de quebrinhos. Se a noite, escura, chegava, envolvida em seus negrores, Uma sanca, me embalava, cantando trovas de amores. E quando raiava o dia, que do bercinho eu descia, Chegava aos ouvidos meus, pelas brisas matutinas, O som das águas divinas, dos santos anjos de Deus. E eu seguia o meu caminho, sempre alegre, sorridente, Falruciando baixinho, minha canção de inocente. E sem encontrar o embaraço, Eu seguia passo a passo, os tapetes da campina, No centro da espessa mata, O som de uma cascata, das águas que cantavam, Descendo a corrente. Mas a torpe sedução, com a fera na escuridão, Manhosa, sagaz e astuta, Atirou-se em piedade, sua seta de maldade, Contra minha alma impoluta. E desde esse dia maldito, tudo tornou-se o contrário, Foi se tornando esquisito, o meu ausente itinerário. E segui pela minha estrada, com uma folha arrebatada, Na correnteza de um fio. Desde a grande natureza, tudo quanto era beleza, Foi se tornando sonho. O sabiá não cantava pelos bosques e colinas, Nem pela brisa chegava o som das águas divinas. Só me ficou na memória, aquela quadra de glória, Da minha infância feliz. Lá, onde deixei guardados, entre as roseiras dos prados, Os meus brinquedos infantis. Qual peregrino, sem fé, atrás de um santo socorro? Um dia, cheguei ao pé do mais altaneiro morro, E subi pelos escombros, levando sobre meus ombros um fardo de paciência. E sem encontrar embaraço, galguei o mais alto bináculo do monte da decadência. E nesse horrível desejo, vivo hoje em cima do clube, Onde a brisa não baveja e as flores não tem peso. Não ouço mais o canto das aves, nem o sussurro suaves da claras águas da fonte. Na solidão desse monte, tudo me embaraça, tudo me faz chorar. Na solidão dessa crista, ninguém consola meus nais. Fugiram da minha vista as belezas naturais, tudo, tudo me embaraça. A lua, pelo céu passa, desmaiada e já sem coro. E as lanternas das estrelas, procuro, procuro e não posso vê-las. É triste o meu desamor. Mas aqui, aqui, o que mais me pasma, me faz tremer e chorar, É ver um grande fantasma sempre, sempre a me acenar. E me rodeia, de quando em quando ele me rodeia. E com voz horrenda, com a voz horrenda e feia, Murgura, baixinho nos meus ouvidos, Para o que é céu, meus meninos, os degraus da sepultura. Degraus da fé. E esteja mexendo. E esteja continuamente. O que é céu, meu Deus, É o que é céu, que é céu, que é céu, que é céu, que é céu. E o que é céu, eu te sei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL